também na diocese, mas o que eu percebi é assim, um povo muito fervoroso. Um povo com o rosto mostra sofrimento, mas o coração mostra muita fé. É essa a impressão que eu levo. Assistindo um dos últimos programas, Seu Pai, eu gostei muito de uma coisa que eu sempre pensei também. Lá fora, desgraça, Big Brother, levando tanta coisa ruim para dentro dos lares, de prostituição, tanta coisa negativa, evangelizar é preciso. E nós ficamos contentes quando soubemos que de Paraná está inversa e esse povo... Como é que o senhor se sente no palco, vendo uma multidão? É um sinal de muita esperança? É. Ao mesmo tempo que quando eu vejo essas manifestações, confesso para você, Gaúcho, confesso para vocês, todos que me acompanham pela TV Nazaré, é o sentimento de responsabilidade. Porque Santíaco, Seu Pai, dizia, tu és eternamente responsável por aquele que cativas. Mas eu não quero citar uma frase do pequeno príncipe, eu quero citar uma frase de nosso senhor. Eu sou um bom pastor. Eu conheço minhas ovelhas, as ovelhas me conhecem. Detalhe, e dou a vida por elas. Hoje, se as pessoas vêm a mim pela televisão, pelo rádio, é porque reconhecem em mim, não o regional, mas aquilo a quem represento, o bom pastor. Então, é essa a dimensão. Então, significa que eu tenho que dar a vida pelas minhas ovelhas. Percebe que ao mesmo tempo todo mundo fala, nossa, que aplauso, padre que vive de ovações. Eu vivo pela responsabilidade. Então, essa é a primeira dimensão. E toda vez, me dá um frio na barriga, não chega a me desandar, mas que me dá um frio na barriga, um suador para entrar naquele palco e ver aquela multidão, porque, de fato, é uma responsabilidade. Eu digo e repito, eu não sou artista. Eu sou padre que me valho para evangelizar como nos sinais do sagrado, como no DVD, Creio no Deus do Impossível, que, deixa eu contar uma particularidade, Gaúcho, que quando eu gravei esse DVD, eu não sabia que estava gravando. Eu não...